Música Após reunião com representantes do Ministério Público e a Cúpula da Segurança Pública, o governador Eduardo Leite tomou a decisão de vetar o projeto de lei que flexibiliza a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol no estado. A proibição está em vigor desde 2008. Para o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fabiano Dallazen, a liberação de bebidas ocasionaria inúmeros problemas, principalmente relacionados à segurança dos torcedores. A questão justamente de um retrocesso social. A conjugação da bebida com grandes aglomerações, com a paixão do futebol, se mostra, na nossa experiência de atuação nos estádios, muito nociva, porque aumenta o potencial de desordens, de confusão, de brigas, e isso resultando não só um prejuízo ao espetáculo, mas a própria segurança daqueles que participam do espetáculo. Música Música